Boa tarde, crianças. Vamos dar início a nossa aula de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Eita, vamos iniciar o mês de outubro, né? O mês de 10. E esse mês é mês de quê? Tem algumas datas comemorativas, né, esse mês. E uma delas é o quê? É o dia das crianças. Nossa, eita, que coisa boa. Tem muita coisa legal aí pra vocês, viu? Só é vocês aguardarem. Tem muita coisa boa pra vocês, tá certo? Vocês não vão poder vir pra gente fazer aquela festa bonita que a gente faz todos os anos, mas aguardem que vem surpresa, tá certo? Então vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora vamos para a nossa chamada, tá certo? E hoje a nossa aula será no livro de Geografia, na página 44, a gente vai falar um pouco sobre as profissões, né? A gente já estudou, já teve essa aula sobre as profissões e a gente vai rever novamente este ano, tá certo? O que é a profissão? É o trabalho que toda pessoa possui e que recebe o salário, recebe o seu dinheiro pra poder se manter. No caso, o papai de vocês ou a mamãe trabalham fora, então eles têm uma profissão, não é isso? Tia Marina, qual é a profissão de Tia Marina? É professora, não é isso? Então, a professora faz o quê? Ela ensina os alunos, não é isso? Então, cada profissão, cuidado, tem a sua função, certo? Então, existem várias profissões e tem aquelas que são autônomas. O que é aquelas pessoas que são autônomas? São as pessoas que trabalham sem ter salário fixo, elas trabalham pra elas mesmas. Por exemplo, tem muitas mães aqui da nossa escola que é manicure, né? Que faz as unhas, que pinta as unhas, que coloca a unha em gel. Então, elas trabalham pra elas mesmas, trabalham em casa e ganham o seu dinheiro pra elas mesmas, certo? Não tem aquele salário de receber naquele dia. Então, as pessoas autônomas é essa. Aquelas pessoas que vendem roupas, vendem coisas nas revistas, são autônomos, tá certo? E temos, dentre outros professores, temos o quê? Além da professora, que está aqui, Tia Marina, né? Nós temos todas as nossas professoras aqui da escola, certo? Quem lembra das professoras aqui da escola? Temos a Tia Gi, Tia Marisa, Tia Lourdes, Tia Morgana, Tia Neide, Tia Maria, Tia Mirelle, Guiana, Tia Tati e o Tio Alan, né? Todos são professores, né? Isso é uma profissão muito bonita, porque a gente ensina o que a gente sabe e passa pra vocês, tudo aquilo que a gente aprende, tá certo? E temos o quê? Outras profissões também. Temos a secretária, que é aquela que trabalha no escritório, né? Então, vários escritórios. Quando a gente vai ao dentista, né? Sempre tem uma pessoa pra atender, aquela ali é a secretária. Quando a gente vai ao médico, né? Então, vários locais tem a secretária. Temos a costureira, que é aquela que costura os tecidos, que faz as roupas. Temos o jardineiro, que cuida do jardim, das plantas. O dentista, né? Que cuida dos nossos dentes. Temos o carpinteiro, que é o que serra a madeira. Temos o bombeiro, que é o que apaga o fogo. O pintor, que pinta a casa, edifício. Temos o padeiro, que faz o pão. Então, dentre outras, são várias profissões. São muitas. Então, tá aqui sendo lançadas as profissões que tem. São vários. Temos um médico, né? Que briga da gente quando a gente tá doente. Então, é tantas profissões que vocês aí são pequenos, mas vocês já podem pensar aí o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Qual é a profissão que vocês querem seguir? Pense aí, entre em que depois conta pra Tia Marina, tá certo? E agora, depois de tudo que a gente, né, que a Marina falou, a gente vai responder nossas atividades na página 45 do livro de Geografia, tá certo? Então, na página 45, vocês irão marcar um X na resposta certa. Profissão é... O que é uma profissão? É um tipo de exercício que a pessoa pratica, o trabalho que a pessoa possui para garantir a sua sobrevivência, um tipo de lazer que a pessoa aprecia. Então, vocês vão marcar a resposta correta. Então, profissional é... Uma pessoa que gosta de praticar exercícios, uma pessoa que tem uma profissão, ou uma pessoa que só gosta de passear e brincar. Então, preste atenção e marca a correta. Observe a imagem abaixo e circule os diferentes locais de trabalho. Então, vocês vão observar essa imagem, e tem vários ambientes de trabalho aqui. Então, vocês irão circular, certo? Agora, aqui no número 3, vocês irão encontrar no diagrama seis nomes de profissão. Então, seis profissões, tem aqui, seis nomes de profissões. Então, vocês vão circular, certo? No número 4, de acordo com as imagens, identifique os profissionais, o que fazem e que instrumentos utilizam para realizar o seu trabalho. Que profissional é esse? Aqui vai dar um exemplo, né? Aqui para vocês fazerem. Ele é o quê? O cozinheiro. O seu local de trabalho é aonde? É na cozinha, né? E ele utiliza o quê? Ele utiliza a panela, né? Várias coisas para trabalhar na cozinha. Então, vejam aí e respondam de acordo com esse profissional. E no número 2, temos esse profissional. Então, vocês vão ver aí o que, como é o nome desse profissional, aonde ele trabalha e o que ele utiliza. Na página 46, no número 5, vocês irão completar os quadrinhos de acordo com o profissional. Então, cada quadrinho desse vai uma letra do nome desses profissionais aqui, certo? Então, preste atenção e façam corretamente. No número 6, vocês irão numerar a segunda coluna de acordo com o local de trabalho de cada profissional abaixo. Então, essa mulher aqui, ela é o quê? E onde ela trabalha? Esse daqui e essa. Então, vocês vão numerar corretamente, tá certo? Número 7, coloca as sílabas dos quadros em ordem e descubra as profissões. Então, aqui nós temos as profissões, elas estão embaralhadas. Então, vocês vão colocar elas em ordem e vai surgir o nome da profissão correta. No primeiro aqui, ó, tem bombeiro. Então, vocês vão escrever bombeiro. A mesma coisa com as outras, tá certo? Na página 94 do livro de língua portuguesa, certo? Vocês irão fazer a leitura desse texto Sapo Batista e vão responder aqui de acordo com o texto. Então, no número 1, quem acordou os bichos com um vozeirão? Marque corretamente. Quem foi que acordou o bicho com o vozeirão? Foi a galinha? Foi o rapaz ou foi o sapo? 2. Como era essa voz? Pinte a resposta certa. Era uma voz delicada? Era uma voz muito bonita? Ou era uma voz muito estranha? 3. Os sapos foram devagarzinho ver o que estava acontecendo. Por quê? Estavam curiosos? Estavam angustiados? Ou estavam inquietos? Então, de acordo com o texto, responda cada uma dessas atividades aqui. E agora, a gente vai ver o assunto S no final da sílaba. Então, o que eu coloco aqui? Quas, es, is, os e os. O que isso quer dizer o final da sílaba? Por exemplo, que a Marina tem essa palavra aqui, ó. Pas-ta. Se eu for separar essa palavra, né? Então, ó, paz-ta. Então, eu tenho o meu AS no final da sílaba. Não é no final da palavra. É no final da sílaba. Ó onde ele está aqui. O S. Tá vendo? Lá, S. Então, por isso que diz S no final da sílaba. Porque no momento que eu separar, ele vai estar no final de uma das sílabas da palavra. Certo? E aqui, o Pia colocou aqui. Com AS, um exemplo, né? Castelo. Nós temos aqui, ó, o AS. Escuro. O ES. Pista. O IS. Óculos. Né? O OS. E ônibus. Com luz. Certo? E tem outras palavras. Então, o Pia só fez essa demonstração de algumas palavras aqui pra vocês e mostrou na hora da separação que a gente vê a letra S no final da sílaba. Tá certo? Então, agora a gente vai responder os exercícios na página 95 e 96 do livro de língua portuguesa. Então, na página 95, no número 1, vocês irão completar as palavras com AS, ES, IS, OS ou US. Então, aqui estão as palavras. Então, vai ser uma dessas sílabas aqui que vocês vão colocar aqui, tá certo? Nesses espaços. Número 2. Preencha os quadrinhos com as sílabas que formam o nome das figuras. Então, cada figura, né? Aqui tem o seu nome. Por exemplo, ESPELHO. Então, vocês vão colocar ESPELHO. Então, cada sílaba no quadrado, tá certo? Número 3. Leia as palavras abaixo e organize-as nos quadros. Então, aqui são palavras com AS, ES, IS, OS e US. Então, vocês vão ver essas palavras aqui. Vão fazer a leitura e vão ver onde elas se encaixam, tá certo? E no número 4, na página 96, vocês irão pesquisar e escrever o que se pede. Então, vocês vão pesquisar aí palavras com AS, palavras com ES, com IS, com OS ou com US, certo? Escreva características para o garoto abaixo utilizando nomes com AS, ES, IS, OS ou US. Observe o modelo. Garoto astucioso. Então, já tem o AS, tá vendo? Quais outras qualidades vocês podem dar a ele? Então, prestem atenção. Peçam ajuda se vocês não conseguirem, tá certo? E coloquem mais qualidades para esse garoto com o AS, ES, IS, OS ou US. E a aula de hoje, minha gente, termina aqui. Espero que vocês tenham prestado atenção e façam as atividades bem devagarzinho, com calma, certo? Que no chão vocês fazem, não é isso? Então, a gente se encontra amanhã na nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês e lembre-se. Fiquem em casa e estude com a gente.